Um casal de policiais em conflito. Não estamos casados. Não estamos divorciados. Ainda não. Unidos no maior dilema das suas vidas. 911, qual a sua emergência? Que voz adorá. Salvar a filha ou salvar uma cidade inteira? Ou você bota a vida de alguns porcos na linha de perigo? Ou assiste a sua filha lutar enquanto lentamente submerge na profundeza das águas? Você irá cumprir todas as minhas exigências e para com que elas sejam devidamente realizadas. Por favor, não a machuque. Cadê minha filha? A minha filha, cadê ela? Vai logo e pega a Tess. Tá pronto? É posição. Agora. Hoje... Jeremy, está me ouvindo? Chamadas do Crime, em Tela Quente.